Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Pela primeira vez, o governo federal zerou a fila de espera do Bolsa Família em janeiro. Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, é uma questão de justiça social. Importante dizer que as famílias que estão no Bolsa Família são famílias que estão na fronteira da extrema pobreza. São pessoas que precisam desse auxílio para complementar, para poder comer. Então, nós estamos trabalhando aí com os mais pobres, dos mais pobres, nessa faixa. São 13 milhões e 560 mil famílias, mas isso equivale a 50 milhões de brasileiros. 25% da população brasileira depende do Bolsa Família para complementar a sua renda. Tirou as pessoas que não precisavam e se abriu um espaço maior para entrar todos aqueles que precisavam. O Bolsa Família sempre teve fila. Ele sempre teve fila, desde que foi criado. Nós acabamos com a fila que nós conseguimos fazer por um controle maior, cruzando o maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa para colocar os que precisavam e não estavam no programa. Então, é uma questão de justiça social, inclusive. E Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, é o novo presidente do Senado Federal. A repórter Mara Kenupi está lá no Palácio Planalto e tem mais informações para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandro. Boa tarde a todos. Bom, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer cumprimentou o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, eleito nesta quarta-feira como o novo presidente do Senado Federal. Eunício Oliveira recebeu 61 votos a favor, 10 contra e 10 senadores votaram em branco. O presidente Temer disse que, junto com o Congresso, pretende avançar nas reformas. Bom, mensagem e cumprimentos vieram também por meio do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. Vamos ouvir. O presidente Michel Temer apresenta ao presidente recém-eleito os seus cumprimentos e votos de pleno êxito nas novas e elevadas tarefas que ora assume. Cumprimenta ainda o senador José Medeiros por sua campanha, conduzida com elegância e com espírito público. Em parceria com o Senado, seu novo presidente, a mesa recém-eleita e com as senadoras e senadores que integram a base de apoio ao governo, o presidente Michel Temer pretende avançar nas reformas que, dia a dia, vão recolocando o Brasil de volta nos trilhos do crescimento e da prosperidade. E hoje à tarde, o Congresso Nacional realiza a sessão solene de abertura do ano legislativo de 2017. Tradicionalmente, é lida a mensagem presidencial ao Congresso. A sessão está marcada para começar às 4 horas da tarde no plenário da Câmara dos Deputados. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E olha, o Ministério da Saúde divulgou novos dados da febre amarela. Os estados notificaram 857 casos suspeitos da doença. 149 foram confirmados. Das 135 mortes notificadas, 52 foram confirmadas pela doença. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela. 7,5 milhões de doses a mais foram enviadas para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. E olha, seis hospitais federais do Rio de Janeiro fazem um mutirão de cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos para ajudar a desafogar as filas. O desafio é fazer mais de 5 mil atendimentos em 90 dias. Durante meses, Eliette enxergou o mundo assim, embaçado. Diabética, ela desenvolveu catarata cedo e era nas tarefas simples do dia a dia que as dificuldades apareciam. Tinha dificuldade para tudo, para dirigir principalmente, já não conseguia mais dirigir, dificuldade de fazer as coisas em casa, como cozinhar, limpar, até lavar uma verdura, já não enxergava mais. A dona de casa procurou ajuda no Sistema Único de Saúde e logo foi atendida. Ela é uma das beneficiadas do mutirão de cirurgias realizado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Vai melhorar tudo, né, porque eu vou ter uma nova visão, né, vou conseguir voltar minhas atividades normais. 5.400 atendimentos em 90 dias. Este é o desafio dos hospitais federais cariocas para ajudar a diminuir as filas de maior procura nos municípios. Além desta unidade, na Lagoa, outros cinco hospitais participam da ação. Esse mutirão é uma ação conjunta entre os seis hospitais federais do Ministério da Saúde, que são os hospitais do Andaraí, Cardoso Fontes, Ipanema, Bom Sucesso, Servidores e Lagoa, com o município do Rio de Janeiro, com a finalidade de ampliar a oferta de cirurgias e consultas nas áreas de principal demanda. Em três meses, mais de 3 mil cirurgias de média e alta complexidade devem ser realizadas pelo mutirão. Só de catarata serão 1.400, 1.030 de vesícula, 430 de hérnia e 300 cirurgias pediátricas. Além das cirurgias, o mutirão também vai realizar consultas e exames pré-cirúrgicos. É um esforço que inaugura uma integração maior entre as esferas de governo, com a finalidade de você atender com mais qualidade e mais agilidade. E com isso a gente torna o SUS na prática, faz com que o SUS aconteça realmente. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.